Eu sempre tinha curiosidade sobre o esporte e a arte que se chama jiu-jitsu. É um esporte que está fazendo sucesso até aqui nos Estados Unidos. Parte da viagem que eu fiz foi para fazer as coisas e conhecer as coisas da cultura brasileira que eu sempre tinha interesse, mas eu não tive a oportunidade de fazer ainda. Então, durante a viagem, eu parei em São Paulo na Academia Gracie Morambi para fazer a minha primeira aula de jiu-jitsu. E aqui está o vídeo da experiência. What's up, guys? Hoje estou aqui para fazer um vídeo muito, muito legal. Estou muito ansioso para fazer esse vídeo. Estamos aqui na Academia Gracie Morambi, né? Beleza. Eu estou aqui com o mestre, se chama Alexandre. Antes de começar, depois vai rolar, tipo, você vai me mostrar um pouquinho, um pouquinho como funciona e tudo. Eu estava aprendendo um pouquinho sobre essa família com o meu amigo Ahmed. Ele estava me falando um pouquinho sobre a história da família e tudo. Pode contar um pouquinho mais para as pessoas ali? O jiu-jitsu praticamente é um esporte brasileiro, né? Onde a família Gracie desenvolveu, trouxe para cá. Trouxeram e ficou mais em São Paulo, né? Porque a gente tem no Rio de Janeiro a Gracie Barra. Hoje a Gracie Barra faz parte de São Paulo também. Mas aí era um negócio mais fechado. Era uma coisa que era só para a família. E aqui não sei o quê. E hoje eles abriram para o mundo inteiro, né? Hoje praticamente o mundo inteiro tem no jiu-jitsu. Não, eu acho muito bacana que o esporte está sendo exportado para os outros lugares. Não só nos Estados Unidos, né? Vários países no mundo. Praticamente já no mundo inteiro. A gente já tem campeonato de jiu-jitsu no mundo inteiro. E o legal também é que o jiu-jitsu, né, meu? Ele traz muita coisa para todo mundo. Principalmente aqui no Brasil, que a galera é um pouco fraca de grana, né, meu? Tem atleta de jiu-jitsu que já viajou o mundo inteiro graças ao jiu-jitsu. É, é muito legal. É muito legal essa... E pode falar um pouquinho sobre a falácia do jiu-jitsu brasileiro? Tipo, eu sei que não é algo para ir na rua e brigar com as pessoas, né? Não, perfeito. É, jiu-jitsu é a melhor arte marcial do mundo, né? Porque além de ela ser uma autodefesa para o mais fraco ganhar do mais forte, se você for dizer, aqui na academia, o nosso tempo de competição, eu tenho 70 quilos, eu tenho aluno de 160 quilos. Então o jiu-jitsu, ele praticamente foi feito para isso. Os mais fracos ganharam dos mais fortes, aprender a se defender. E não só na questão de esporte, que é feito. O jiu-jitsu, meu, é aquele único esporte que ele é aeróbico, explosivo e isométrico ao mesmo tempo. Hoje, se você botar na medicina ali, a galera que estuda isso, meu, jiu-jitsu é um esporte de arte marcial e um esporte mais completo que tem no mundo. Legal. Então, cara, é muito legal e é viciante, cara. A galera vem em uma aula e não consegue parar de vir, cara. É um negócio impressionante. As pessoas já me dizerem isso, por isso eu estou muito ansioso. É impressionante, você vai ver. Então, vamos começar ou tem algo mais que você precisa explicar para mim? Não, vamos começar, aí a gente vai fazendo, se tiver dúvida, a gente vai conversando e assim vai indo. Tá bom, beleza. Estou nervoso, mas vamos lá, gente. Então, meu, é bem ridículo no começo, tá? Eu vou pedir para você, por exemplo, fazer um agachamento, botar o bumbum no chão e bater a mão. Bumbum, super feito. Então, de novo, tá? Agacha, bumbum, bate no chão. Isso é toda a força, bem forte. Porque a gente diz que é para amortecer a queda, né? Daqui a pouco a criança vai vir e a mulher vai... Nossa senhora, vai quebrar a academia. Tá bom, tá bom. Então, meu, você vem, bate, pum. Perfeito. Agora, a gente vai lembrar um pouquinho da infância, né? Vamos fazer um rolamento, que é uma cambalhota para frente. Como vocês vão ver em seguida, até os movimentos básicos são complicados. Pelo menos para um gringo, né? E requer muita concentração e foco. Agora essa minha mão, ela vai buscar o dedão. Vou fazer primeiro, aí você faz uma sequência, tá? Então, essa minha mão, eu vou lá buscar o dedão, eu vou rolar o joelho no chão, o ombro no chão. Eu vou querer pegar o meu dedão e rolar, pum, dá aquela pontada na lateral. Ok. Então, isso, colinho de um chão. Isso, boa. E lembra, Brian, quando você rola, você trava no chão, você não levanta. Ok. Tá? Você estraçalha no chão. Assim, né? Não, por dentro. Por dentro da sua perna. Boa a mão direita no chão, vai gostar. Perfeito, apertei. Agora rola. Sim. Bate a mão, uma só. Depois de aprender os primeiros movimentos, só ficou mais complexo. Aprendi algumas outras coisas e fiquei um pouco nervoso porque eu não queria fazer algo errado e machucar o mestre. E fecha esse joelho aqui, ó. Por que você fecha esse joelho? Se ele ficar aberto, eu consigo escapar meu braço. Ah, entendi. A hora que você fecha aqui, ó, ele já não sai mais. Entendi. Perfeito? É. Agora o que a gente vai fazer? Você vai estender essa sua perna o máximo. Joga a sola do pé lá no teto. Perfeito. Lembra aquela fuga de quadril que a gente fez ali no começo da aula? É. Agora eu vou fazer com que eu vou empurrar seu rosto, tá? Tá. A sua cabeça vai pra lá. Perfeito. Agora dá uma martelada nas minhas costas. Isso. Tira esse pé daqui e passa na frente do meu rosto. Pum. Quando chega aqui você não cruza a perna. Junta um joelho no outro. Não cruza. Ah, tá. Deixa aberto. Junta um joelho no outro, encosta, faz força nos joelhos. Tenta encostar um no outro. Agora você solta, abraça o meu braço com as duas mãos. Essa perna vai pro chão. Quando eu bater você solta. Ok. Tá bom? Senão você leva o meu braço pra casa. Ok. Tá? Agora sobe o quadril. Isso. Aí. Deu, deu, deu. Então você leva o meu braço pra casa. Você tá aqui. Tá? Só sobe o quadril. De novo. Vai. Vai. Deu. Ok. Mas não solta o meu braço. Se você soltar o meu braço eu tiro. Ah, ok. Tá? Então a força que você faz no adi-lock, ponha as duas colas no pé do chão, sobe o quadril. Isso. Exatamente isso. Travando o meu braço. Ok. E aqui o importante é você fechar um joelho no outro. Mas depois de um tempo, consegui mais ou menos, né, os movimentos e como me mexer para fazer os movimentos certos. Tinha a perna, estende ela, gira a cabeça e agora dá uma martelada. Trava minhas costas. Machado. Boom. Passa essa agora em cima da minha cabeça. Um. Perfeito. Cruza lá, junta lá o braço, abraça, junta um joelho no outro e vai, sobe com... Ai, deu. É feito. Agora sim. Tá. Perfeito. Então isso é muito importante a gente saber. Fecha a guarda. Tá com o pescoço doendo já? Tá. Faz parte. Tá? Isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, se eu for te dar um soco, é exatamente o mesmo movimento. Perfeito, domina, vai. Domina o meu punho, meu cotovelo, perna no quadril, estende a outra, gira o rosto e passa essa por cima. Não cruza, junta um joelho no outro. Perfeito. Abraça, agora vai, quadril pra cima. Vai. Durante esse movimento foi quando eu comecei a entender como um cara que pesa 20 quilos menos que eu consegue acabar comigo facilmente. Vamos, galera. Vamos, galera. Viu como é difícil? É impossível. Isso a gente chama de 100 quilos no Brasil. Tá. Tá? Ali a gente começa a atacar. Então primeiro passa a minha guarda e depois a gente ensina a atacar. Aham. Então vem. Um. Levanta, respira um pouco. Se você tomar água, você fala. Cansa. Cansa pra caralho. Cansa. Perfeito, anda, passa, um. Vem com a senha, pede a perna. Agora a mão. Mão entrou. Boa. Agora vai pra mim logo. Entra, bota a pessoa, mão no chão, o joelho no chão. Isso, cadê o joelho aqui na minha cabeça? Vem com ele, vem com ele. Isso, agora passa e cai. Pode passar e cai. Pum, boa. Fecha um joelho no outro e vem puxar meu braço. Isso. Lago esquerdo. E aí? Entendeu? Então o Jiu Jitsu é muito isso, entendeu? Essa chave de braço, de pescoço, joelho, punho e muita imobilização. Que é o que? Você jogar a pessoa no chão e fazer, por exemplo, uns 100 quilos e a pessoa fala assim, não, 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 não quero brigar, não quero brigar, porque eu estou te segurando, calma, calma. Se o cara não ter calma, aí você pode dar sequência. E é praticamente, é muito isso. Óbvio que eu te mostrei... Os básicos, né? Não, eu te mostrei meio por cento do que é o Jiu Jitsu. Eu te mostrei mais ou menos uma coisa, para você ter uma noção. É bom até para você entender, tipo, no UFC, né? Quando o cara cai no chão, por que o cara não vem dar um soco na cara do cara, velho? Porque se o cara vem dar um soco, ele vai tomar uma pedalada, ele vai dar a cara, né? Então, meu, é muito isso. É um jogo que a gente chama que é o xadrez humano, né? O Jiu Jitsu, a gente fala muito sobre o xadrez humano. Eu sabia que existia estratégia com isso, mas é muito mais do que eu estava imaginando. Muito mais. É. É muito mais. Ainda mais Jiu Jitsu, né? Que não tem soco, que não tem chute. É. Então, é muita estratégia. Não, eu ia falar, tipo, é mesmo... É muito mental. 40% aqui. É muito cabeça. E corpo também. É muito cabeça. E o legal do Jiu Jitsu, que é o que a gente traz aqui, bastante para a nossa academia, né? A gente tem uma equipe de competição, que é a galera que vai para as competições, mas a gente tem muito lifestyle, né? Para você ver, por exemplo, olha o quanto você suou, olha o quanto de força você fez, olha o quanto de bom para a sua saúde você está fazendo, que você não saiu com o olho roxo, você não saiu com a canela inchada, você não se machucou, né? Então, a gente gosta muito disso. A gente vira e fala assim, meu, Jiu Jitsu, cara, é lifestyle. É você vir, suar, sorrir e se divertindo. É, é o que a gente faz. E você pode ter certeza que está junto, né? Vem junto, a gente está sorrindo, a gente suou, vem de tudo um pouco. Isso é o que a gente dá bastante, né? Aqui na nossa academia hoje a gente tem 300 alunos, praticamente. Eu vou te falar que a gente tem seis competidores. O resto é tudo pai de família, é pessoa que sai do trabalho. Que fazem para ficar com o corpo legal e para se divertir, né? Eu sei que o meu Ahmed, ele ama fazer isso. Ele falou que foi deseado desde a primeira aula que você falou, muitas pessoas ficam deseadas. Jiu Jitsu, cara, é impressionante. Legal. Cara, muito agradeço. Foi muito, muito legal. Foi muito legal. Se vocês querem saber mais sobre a academia dele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações sobre ele. Você tem redes sociais? Tem, está bem. Tá bom, vou deixar aqui também para vocês. Mais uma vez, cara, muito obrigado. Obrigado a você, gostou? Agora vamos ver todas as crianças que são muito melhores do que eu. Fica à vontade, vai adorar. Isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.